As vezes tento entender O porquê que eu te conheci Tento não imaginar O dia em que isso acabar Prenda, contigo eu quero casar E se um dia tu me abandonar Eu não irei aguentar a dor Prenda Nunca pense que eu não te quero Minha vida por ti eu entrego A cantar essa laça Pare de falar as besteiras que eu fiz Se eu fiz foi pra te ver feliz Eu não penso contigo errar Meu amor Pai, nunca pense que eu não te quero Minha vida por ti eu entrego A cantar essa voz do amor Minha vida por ti eu entrego 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 Minha vida por ti eu entrego